Então a gente tem a representação de frequência sendo o sample rate, ou seja, quantas amostras eu consigo dentro de um segundo, né, daquela onda, e a representação de volume é uma coisa chamada profundidade de beats. Chama na rosa! O que foi essa ação aí da Casa Hip Hop? Vocês já fazem ações e tal? Explica um pouco aí dessa oficina de Eblinton, e essa programação vai até sábado, né? Isso. A Casa do Hip Hop já tem mais de 15 anos, né, então é uma vivência que eu faço parte há uns 6 anos só. Essa ação, dia 24, 25, hoje tem show da Ferv, no Tinino, amanhã tem um diálogo sobre, apresentação de capoeira e um diálogo sobre cultura ancestral com o Mestre Boquinha, no sábado encerramento, com o Batalha de Break, 2 contra 2, e o show do João Narco Liricista. A primeira parada foi lá em Teresina, fizemos o curso de Eblinton lá, nós três, eu, Falk e Guirra, foi bem interessante pela Casa do Hip Hop, foi massa lá as trocas de ideia. E a Ferv veio pra somar nessa ação, né, então é uma ação colaborativa de diálogo, fora da casa, a gente foi pro estúdio 202 ontem fazer a oficina do Eblinton, hoje tem show da Ferv no Tinino, e amanhã e depois dentro da casa, ações dentro da casa. Isso, uma das pautas aqui em Teresina é fazer a nossa live pra Leal de Blanco e Paraíba, então estamos prontos aqui no 202 Teresina. Agradecer aqui ao Júlio Baros, todo mundo aqui do estúdio, Multiverso, 202. Jerinim, 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 Cadê o Jerinim, Jerinim. O que é mais, oito? Segunda vez. Então foram 36 horas on, né? Acho que não pode escalar rápido. Oficina de Eblington, visita ao Multiverso, Estúdio 202 e ao Coworking The Door. Depois a gente gravou nossa live, né? Gravamos nossa live. Depois de gravar a live, a gente foi finalizar uma track que a gente tá lançando com o Hugo dos Santos e depois o show, né? A gente não tem imagem do show, infelizmente. Não pegamos imagem. Foi bacana de experimentar a Ferve nesse modelo, assim, ao vivo, pessoas vendo. Foi até bom que a gente tivesse muita gente no primeiro, pra gente poder ficar mais à vontade, né? Mas é isso. Valeu Teresina, valeu Júlio Barros pela receptividade, valeu Hugo dos Santos aí pela pauta toda e já estamos aqui em Fortaleza, que você vê tudo no próximo vídeo. Se liga!